Quimicamente, 100 mil vezes falando mais ácido que o sangue humano. Câncer só em ambiente ácido. Só em ambiente ácido. Aqui trouxeram o pretinho porque ele tem fama de malino. Mas o pior é o de limão. Você tá brincando? Eu estudo ciência da alimentação. Você tá brincando? Tu pega o limão, espreme ele, se não tomar na hora, ele oxida. Como é que fica seis meses uma limonada, cara? Num potinho? O açúcar faz com que nenhum agente etiológico se desenvolva ali. Tá, agora eu sempre busco uma alternativa aqui. Esse aqui vai ser nosso combinado. Então, por exemplo, vamos lá. Eu adoro refrigir de limão. Você tá acabando comigo hoje. Mas vamos lá. Por exemplo, eu posso, por exemplo, não sei se vai funcionar. Talvez você fale, não pode, mas vamos lá. Eu posso espremer um limão e colocar uma água com gás? Pode. É melhor? Não, não compara. Água com gás não é 100% saudável, mas não compara. Mas aí dá pra fazer uma coisa. Funciona? Frouxo. Sem medo nenhum. Vamos indo? Eu vou te dar uma alternativa, minha amiga. Você entendeu? Meu, esse cara é demais. Posso passar meus contatos? Agora, faça isso. Digita na internet. Tiago Rocha. Facebook, Instagram, YouTube. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL